Senhor, Espírito Santo, ouve nosso canto, habita entre nós, Senhor. Ó Senhor Jesus, o Senhor disse que veio para iluminar aqueles que decidem crer. E o telespectador, o ouvinte, o internauta, decidiu crer que o Senhor é a luz. A única luz que pode iluminar o nosso íntimo e remover do nosso íntimo essa solidão, essa amargura, esse medo, essa tristeza, as trevas. Ó meu Pai, esteja esse telespectador oprimido por causa de um vício, de uma doença, por causa de um problema que aconteceu no seu casamento, na sua vida profissional, que o marcou negativamente, seja o que for, vem agora Espírito Santo, sobre estes que te invocam, porque eles decidem crer. O Senhor não os condena, pois o Senhor não veio para condenar ninguém, senão para salvar a todos que decidem crer. Diga, eu decido, eu escolho crer que Jesus deu a vida por mim e ressuscitou dentre os mortos. Então, aí, agora, Ele te abraça, meu amigo. Ele te abraça forte, como nunca ninguém jamais te abraçou. Ele quer que você seja feliz. Então, diga para Ele, me perdoe. Eu tiro de dentro de mim esse trauma, essa mágoa, essa dúvida, esse orgulho, esse sentimento de vingança. Diga, eu tiro agora, do primeiro lugar do meu coração, esta pessoa, esta coisa, esta religião, essa tradição, esse achismo. Eu tiro agora, esta coisa, esta pessoa, para que o Senhor reine em mim. Ouça, meu Pai, a voz de cada um. Consagra esta água como um ponto de contato, pois como símbolo do teu Espírito, eu a declaro consagrada, para que Ele receba paz, receba força para te buscar e coragem para te obedecer. Você que crer, diga, assim seja. Beba, participemos juntos. Obrigado. Você tem vivido em função de quem? De pessoas, de coisas ou de perdas, situações que levaram você a perder alguém ou algo. A exemplo de um amor, a perda de um amor, um amor não correspondido. Pergunte-se, quanto tempo eu perdi e vou continuar perdendo por causa deste amor não correspondido? Porque a razão pela qual a sua vida não desenvolve, os seus problemas não são resolvidos, os seus objetivos não são alcançados, os seus sonhos não são realizados, e a sua vida, sabe, vai de mal a pior, e sempre que há uma mudança é para pior, nunca para melhor, é por causa disso. Você vive em função de um amor perdido. A perda de um amor. Talvez a pessoa tenha falecido, ou se casou com outro, ou com outra, tenha lhe abandonado, e você vive na esperança de que um dia ela vai voltar, de que um dia você vai ser feliz com ele. Os meses se passaram, anos se passaram, décadas se passaram, e a sua vida está aí, parada no tempo. Meu amigo, sabe qual foi o seu pior problema? E sabe qual tem sido o seu pior problema? Eu vou lhe dizer. Você focou na perda de um amor, quando você teria que focar a sua fé e a sua atenção no verdadeiro amor, na busca pelo verdadeiro amor, pelo Espírito do amor, que é o Espírito Santo. Se você colocar toda a sua força para buscar e receber o Espírito Santo, então, você pode ter certeza, você vai ser a pessoa mais feliz do mundo. Deus vai lhe realizar. Deus vai lhe fazer feliz, independentemente de uma outra pessoa. O erro seu tem sido o erro de muitos, de não buscar o Espírito Santo. E por isso, a sua vida ficou parada no tempo. E eu lhe pergunto, quanto tempo mais você vai aguentar continuar vivendo em função deste amor perdido, ou a perda deste amor? Determine aí agora. Eu vou dar um basta em tudo isso. Fale, fale, neste domingo, ao pôr do sol, eu vou entregar e buscar o Espírito Santo. Eu vou entregar e buscar com todas as minhas forças, como nunca antes, o Espírito Santo. Faça isso. Determine aí agora. Nós vamos estar aqui juntos, ao pôr do sol, com todos vocês. Inclusive, se você ainda não pegou essa folhinha de papel, passe por uma universal próxima à sua casa, próxima ao seu trabalho. Você que vive em função de alguém que cometeu uma injustiça com você. Isso há muitos anos atrás, há meses atrás, e você não superou isso. Alguém que lhe abusou, usou você. Na sua infância, você foi abusado, maltratado, lhe jogou fora. Olha, alguém que, infelizmente, lhe decepcionou dentro da sua própria casa. Alguém que você ajudou. Você vai pegar esse papelzinho que tem uma lista extensa e vai marcar a pessoa ou coisa pela qual você tem vivido em função. E você vai parar de viver em função de pessoas e coisas. E você vai focar e buscar o Espírito Santo para que aconteça em você o que aconteceu nestas pessoas que você vai conhecer agora. Preste atenção. Ah, Europa, né? Vou arrebentar, vou ganhar muito dinheiro. Mas, na verdade, nunca ganhei muito dinheiro. Sempre foi apertado. Meu nome é Samuel, sou empresário. E me lembro que, desde pequeno, eu tive um exemplo do meu pai, que me mostrou o caminho onde trabalhar muito, estudar. Eu percebia que a minha vida era amarrada, vamos dizer assim. Muitos sonhos eu tive e muitos deles não alcancei. Era frustrado também por conta disso, né? Desde o berço, né? Eu era cristão, de outra denominação. Eu sempre escutei sobre o dízimo, oferta, mas eu nunca fiz corretamente. Então, eu pagava as minhas contas primeiro e o que sobrava, eu dava o dízimo. Por conta de uma decepção amorosa, eu fiquei muito frustrado também na parte sentimental. E foi aí que eu conheci a minha esposa. E ela morava na Alemanha já. Então, ela estava de férias no Brasil, seis meses de férias, e eu a conheci. E começamos a namorar. A minha esposa, ela tinha uma profissão na Alemanha. Ela já era bailarina profissional, né? Balea clássico. E ela não tinha planos de voltar para o Brasil. E eu, apaixonado, decidi largar tudo e ir atrás dela. Então, o primeiro ano foi de dificuldades, de aprendizado, aprendi a falar alemão, aprendi a falar inglês, arrumei um emprego. Um emprego limitado, mas já era alguma coisa. Onde eu fiquei nesse emprego por 13 anos. Então, era um emprego limitado, mas que dava para pagar as contas, né? Então, a gente meio que se acomoda com essa situação, né? E tinha o sonho de ajudar a família aqui no Brasil, né? Minha mãe, meu pai. Dá um conforto, né? Achando que na Europa, né? Vou arrebentar, vou ganhar muito dinheiro. Mas, na verdade, nunca ganhei muito dinheiro. Sempre foi apertado. Dava para pagar as contas. Na Alemanha, eu estudei para ser personal trainer. E eu não conseguia desenvolver. Eu não desenvolvia. Eu não conseguia clientes, né? Eu não conseguia alunos. Era muito difícil. É, a minha desculpa era o país, é a língua, eu sou estrangeiro. E eu adquiri dívidas. Tive que fazer empréstimo no banco. A minha esposa, todas as vezes que a gente vinha de férias para o Brasil, a minha esposa, ela ia na igreja, na Universal. Inclusive, ela veio na inauguração do templo, ela me chamou. Eu falei, não, não, não. Templo? Que templo? Pra que isso? Então, assim, ela vinha na igreja e eu não vinha. E as vezes que eu vinha, eu ficava olhando sempre as coisas, né? Como que era, como o pastor pregava, o que ele falava. No meio da reunião, eu ia para o banheiro. Perdia totalmente aquela conexão, daquele momento com Deus, né? A segunda já foi um pouco melhor. A terceira já foi começando a abrir mais o meu entendimento. E comecei a prestar atenção realmente no que o pastor, os bispos, estavam falando, ensinando para a gente. E eu comecei a raciocinar, a pensar. O que eles pregavam, falavam, começou a fazer sentido para mim. Eu falava, mas eu não aprendi dessa forma. Mas, assim, é o jeito certo. Dentro de mim começou a mudar alguma coisa. Eu percebia que dentro de mim estava tendo uma mudança. Eu tive que lutar para poder deixar esse preconceito de lado, né? Deixar esses 37 anos meus que eu aprendi da religiosidade. A partir do momento que eu comecei a ser fiel nos dízimos, nas ofertas, as coisas começaram a mudar, mas dentro de mim primeiro. Eu via dentro de mim uma mudança, uma força. Porque fora estavam as lutas ainda, estavam as dificuldades, mas dentro de mim eu tinha força. Aquilo que estava difícil aqui fora, começou a... Deus me dá a direção. Aí eu voltei para a Alemanha já com essa nova visão, com esse novo pensamento, com essa nova ideia, com essa nova direção de ser empresário. Foi aí que surgiu a minha primeira empresa. Andando, ouvindo umas pessoas comentando, falando de como é que estava o mercado de idosos no Brasil. E as minhas irmãs já tinham essa vontade de abrir uma casa de repouso. E eu tinha fé. Então a gente começou. E aí foi indo, foi indo, foi indo. Abrei uma primeira empresa. Abrei uma segunda. Segunda casa de repouso. Já era empresário no Brasil, mas estando na Alemanha. E aí a gente conversou, por que a gente não começa do zero no Brasil? Muitos lá, e até aqui no Brasil, falaram, vocês são loucos, vão lá deixar um país de primeiro mundo para voltar para o Brasil. Mas a gente sabia que era a direção de Deus. Então assim, a gente vê que não é o lugar. Mas é a gente estar com Deus. Para onde você vai. Se você não estiver com Deus, a miséria, a desgraça, o problema vai junto com você. Agora quando você tem Deus, tem o Espírito Santo, tem a direção dele, aonde você vai, você vai vencer, você vai prosperar. E é o que está acontecendo com a gente aqui no Brasil. Mesmo no meio de uma pandemia, tudo isso eu só tenho alcançado porque eu tenho colocado Deus em primeiro lugar. O Samuel, ele sabia da importância de honrar a Deus em primeiro lugar, mas ele fazia do seu jeito. Ele não honrava a Deus com as primícias. Consequentemente, o devorador seguia agindo na vida dele. Mesmo sendo uma pessoa honesta, mesmo sendo uma pessoa dedicada, mesmo crendo em Deus. É como você que diz, bispo, eu creio em Deus, eu sou honesto, eu trabalho, mas a minha vida é amarrada. Quando ele aceitou o desafio de honrar a Deus em primeiro lugar, o primeiro dízimo dele foi 300 reais. Hoje, o dízimo dele chega a 8 mil reais. Mesmo em meio à pandemia, este casal tem prosperado. E por quê? Porque a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus não falha. Inclusive, eu queria que você acompanhasse aqui a leitura. Veja só o que diz o texto bíblico em Deuteronômio, capítulo 8, versículo 16. Diz assim, ó. Deus está dando para você o pão, o maná, os testemunhos, a palavra dele. Prova para você que você pode viver uma vida de qualidade. E diz aqui, olha, que não conheceram, você não conhece. Para te humilhar e para te provar. Para no fim te fazer bem. Deus quer te fazer bem, está vendo, olha? Para te provar. Deus está te provando. Para no fim te fazer bem. Então, se você está sendo provado. Se você que nos assiste agora diz, bispo, olha, eu quero uma vida de qualidade. Eu quero conhecer a Deus. Eu quero glorificá-lo. Então, meu amigo, honre-o em primeiro lugar. Prove a Deus. Para que então você possa ver o bem que Ele faz àqueles que lhe servem em primeiro lugar. Pois Deus, Ele não fica devendo nada a ninguém. Ele quer cumprir com as suas promessas em sua vida. Mas para Ele cumprir com as suas promessas, você tem que cumprir com os seus mandamentos. Aí Ele vai lhe sustentar. Aí Ele vai lhe guiar. E você vai ver que no fim, esse fim de ano, você não vai ver o mal. Você vai ver o bem. Como está escrito aqui. Para no fim te fazer bem. Se você diz, bispo, até agora eu não vi nada de bom na minha vida. Se você aceitar o desafio de honrar a Deus em primeiro lugar, Neste final de ano, você vai ver o bem e não o mal. O ser humano sempre vai ter alguém no seu coração. Por bem ou por mal. Por amor ou por ódio. E a razão do sofrimento de muitos é que passaram a viver em função deste alguém. Sendo consumidos pelos pensamentos e sentimentos envolvendo aquela pessoa. Ou dedicando tempo, força e preocupação com algo que já deveria ter ficado para trás. Você que está disposto a colocar o Espírito Santo no trono do seu coração, Escreva o nome desta pessoa ou aquilo que ainda te aprisiona E neste domingo, 24 de outubro, leve até o altar e entregue este alguém para Deus. O dia da entrega do alguém, às 7, 9, 6 e 18 horas, no Templo de Salomão E em todas as igrejas, Universal do Reino de Deus. Meu nome é Leidiana de Souza Rodrigues Fadu. Eu sou de Belém do Pará, né? E tem 23 anos que eu moro aqui em BH Belo Horizonte. E vim para cá em busca de uma nova vida, né? O meu esposo, ele morava em... Ele é daqui de Belo Horizonte, mas ele foi fazer medicina em Belém do Pará E nós nos conhecemos lá. E ele me trouxe para cá, né? Ele me trouxe para cá, mas assim a gente não tinha condição nenhuma de viver, De ter as coisas, a gente estava numa situação muito difícil. E nós começamos uma vida com muita dificuldade. Morei com a família dele e com a minha sogra, né? Por uns 3 anos ainda. Depois desses 3 anos que nós começamos a morar só, as coisas ficaram pior para a gente, né? Porque ele ganhava pouco. Eu era uma dona de casa, né? E nós fomos para uma casa de aluguel, que tinha dificuldade até para pagar o aluguel. E foi nessa época que, em uma situação muito difícil, eu já tinha duas filhas, né? E muita miséria. Eu lembro que era uma miséria muito grande na minha casa. Faltava o básico, o básico, né? Havia muita briga, muita intriga entre nós dois. E nesse meio tempo, que eu já estava ali morando já uns 2 anos naquele bairro, eu vim a conhecer a Igreja Universal, né? E eu que comecei a frequentar a Igreja Universal. E eu lembro como se fosse hoje. Eu entrei numa sexta-feira, naquela igreja do bairro, uma igreja pequenininha, com poucas pessoas. Eu não conhecia nada da Palavra de Deus, nada. Eu comecei a ir sozinha, né? E o meu marido começou a ver a mudança em mim. Eu comecei a me libertar, eu comecei a mudar, né? Ele foi vendo uma mudança em mim, e ele começou a ir. Aí, eu fui comprando imóveis, eu fui tendo carros, fui comprando carros, né? Mas aí eu fui prosperando. Fui prosperando, fui crescendo, fui montando outras empresas. Eu tirei meu foco de Cristo. Eu tirei meu foco, eu comecei a colocar na minha vida financeira. E isso levou um tempo também, né? Levou um tempo, não foi de um dia pra outro. E, sem eu perceber, eu comecei a me esfriar na fé, né? Eu comecei a me esfriar na fé, e fui decaindo, espiritualmente falando, né? A vida financeira ainda ia, né? Ela ainda ia, ela ia galgando ainda, porque eu ainda entrava numa fogueira santa, eu entrava, como até hoje eu entro. Eu fazia meus propósitos, ia na igreja todo dia, né? Mas dentro de mim, eu não era mais a mesma. Eu fui me enganando. Tinha coisas que eu nem percebia, né? Eu ainda orava, eu ainda buscava, mas dentro de mim, eu não tinha mais o foco, que era as almas. Eu tomava a santa ceia, né? Mas aqui dentro de mim, eu não era mais a mesma. Eu tomava, mas eu tinha perdido aquela essência, né? Aquela, aquela, aquela sinceridade. Eu tomava por tomar. Eu não saí da igreja, mas o Senhor saiu de dentro de mim, né? Aquela comunhão que eu tinha, ela não era a mesma. As outras áreas da minha vida foi, foi caindo por terra, né? E, eu tive de fazer o dobro, de arrumar força o dobro, o que eu tinha feito antes, né? E foi aí que eu, que eu caí em mim, que as coisas não estavam, não estavam bem. assim, né? Que eu tinha, que eu tinha que buscar. Então, eu cheguei numa quarta-feira e dei por mim que eu tava perdida dentro da igreja. Porque eu achava que se eu não tivesse saído fora da igreja, que eu tava tudo bem, mas não estava assim. Então, eu, naquela quarta-feira, quando o bispo falou que da dragma perdida, aquilo foi um estalo na minha mente, assim, eu falei, opa, peraí, tem alguma coisa errada que não tá bem. Querendo ou não, tava no mundo, a minha mente tava no mundo, né? E na hora que eu caí em mim, ali naquela quarta-feira, foi ali que eu tive uma libertação. Foi ali que tudo começou de novo, naquela quarta-feira. E assim, foi difícil pra mim, não foi fácil, foi difícil, né? foi difícil até eu chegar no altar. Na hora que o bispo falou ali, venha no altar, você que se encontra perdido. Aí, você tem que se despir, né? Você tem que se despir de você mesmo, do seu eu, de tudo ali que tava, que tava camuflado ali dentro de mim, que tava me escondendo, eu tava me escondendo, né? Foi que quando caiu ali, aquela, caiu dos meus olhos, vamos dizer que seja uma escama ali, que tava me cegando, pra eu me chegar naquele altar, foi muita luta, foi muita guerra. E eu me despir, eu lembro que eu cheguei lá e eu me entreguei. Eu me entreguei naquele altar. E na hora que eu cheguei naquele altar, que o pastor chamou pra Santa Ceia, que eu entreguei o meu tudo lá. E o meu Deus, que era o dinheiro, né? Era a Santa Ceia da decisão da minha vida. Eu tinha que entregar o que tava dentro de mim, o que tava, assim, me sufocando, sabe? Porque eu tinha também essa... Eu tinha uma vaidade muito grande. Eu lembro que quando eu cheguei naquele altar, eu falei assim, meu Deus, me pede o que o Senhor quiser que eu vou fazer. Eu tinha entregue toda a minha vida. E ali eu vi que eu nasci de novo. Através daquela Santa Ceia, foi o começo de uma nova vida, foi o começo de tudo, né? E dali, quando eu saí daquele altar, que eu recebi aquela... Eu lembro que eu tomei lá no altar Santa Ceia. Eu lembro que eu tomei ela lá, que o bispo deu. e eu saí dali com uma mente diferente. Eu saí dali com a mente de Cristo. É como se eu não estivesse ali dentro da igreja. Eu já entrei... É como se eu estivesse flutuando. Eu tava tão leve. Eu tava tão leve que eu acho que na hora que eu já entrei ali, o Espírito só já entrou dentro de mim. Porque foi algo assim... Eu senti uma paz. que aquela palavra que veio na minha mente, aquela paz... Aquela palavra é... É uma paz que tá acima de tudo, né? É uma paz que o mundo ele não conhece. A partir daquele momento a minha vida nunca mais ela foi a mesma. A minha mente nunca mais foi a mesma. O meu ser, o meu interior nunca mais foi o mesmo. o Espírito Santo ele entrou dentro de mim ele fez a diferença. Ele não fez a diferença por fora somente. Ele fez a diferença por dentro. É uma paz que você tem que você tem uma certeza que Jesus que Deus é com você. É uma certeza que acontece o que acontecer. Ele é comigo. A lei de Ana prosperou e se afastou de Deus e consequentemente não pôde desfrutar da sua prosperidade porque agora não podia ser a esposa a mãe que ela deveria ser. Mas ela aprendeu com o erro. Ela entendeu que ela precisava da maior riqueza que era o Espírito Santo. E quando ela focou na busca ao Espírito Santo e o recebeu hoje ela pode desfrutar do casamento da vida familiar e da prosperidade porque é o Espírito de Deus que dá sentido a todas as outras áreas da nossa vida. Você pode ter fama beleza saúde família prosperidade mas se você não tem o Espírito Santo você é pobre você é solitário você é amargurado você é infeliz. Daí a importância de você focar e buscar o Espírito Santo. Domingo ao pôr do sol será o seu dia. E viu-se um grande sinal no céu uma mulher vestida do sol tendo a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de doze estrelas sobre a sua cabeça e estava grávida e com dores de parto e gritava com ânsia de dar à luz. A simbologia dessa mulher mencionada no capítulo 7 representa Israel ameaçada por Satanás. Neste ponto do livro do Apocalipse a sétima trombeta já foi tocada e marca o início do derramamento das sete taças da ira de Deus. Será o período do juízo de Deus sobre o anticristo e seus seguidores. Continuando o estudo do Apocalipse falaremos neste domingo sobre a mulher e o dragão às 18 horas na reunião do encontro com o Espírito Santo ao pôr do sol no Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 Brás Chegue cedo A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus e é o que vai acontecer neste domingo traga a sua Bíblia vamos meditar no livro do Apocalipse e que você seja possuído pelo Espírito do Altíssimo aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e ele transformará a sua vida. Uma das coisas que mais despertam o interesse do ser humano é o futuro Mas tudo o que Deus quer que saibamos sobre o que o futuro tem para nós ele revelou através da profecia bíblica do fim dos tempos A Bíblia prevê uma espiral descendente de catástrofes pecado humano e apostasia espiritual antes de Jesus retornar E a cada virada de ano quando pensamos que será diferente algo novo e catastrófico acontece Não perca mais tempo O Senhor Jesus nos disse para ficarmos atentos Se você está distante de Deus volte Esse é o momento Mas enquanto ele ainda estava muito longe seu pai o viu e sentiu compaixão por ele e correu e abraçou e o beijou Domingo ao pôr do sol a continuação do estudo do apocalipse Às 18 horas Deus apagará o seu passado e você começará uma nova vida a partir deste domingo Chegue cedo Um dia o sol não vai brilhar no céu que dirão se apagou na escuridão Um dia não haverá mais o amanhã não só o som que o ar produz na escuridão Então o céu será valer e o sul não será sul Então o ar todo o terror se espalhará por todo o chão na escuridão Um dia os que vivem aqui sem Deus chorarão sofrerão na escuridão Um dia só gemidos se ouvirão Pádio e dor se farão sentir na escuridão Então o ar será valer e ninguém será alguém O som do ar com o seu favor se espalhará pois tudo é dor na escuridão Amigo, se aproxima este final e Jesus se virá este que está E o tempo é hoje quando deves dar a Jesus que esperando está teu coração Levanta venha ele dá chance para te salvar não deixes que o teu coração passou para mais todo o pesado traz cuidado por que viver a vida aqui sem Deus pra chorar e sofrer sem salvação por que tal graça refusar se Jesus é quem faz pintar a escuridão levanta venha ele dá chance se vai te salvar não deixes que o teu coração passou para mais com o pesar da escuridão não deixe não deixe não deixe Obrigado.